Os fenômenos de efeitos físicos são aqueles em que você tem a ação direta do espírito sobre a matéria. Então o espírito age diretamente. Para que isso aconteça, ele se utiliza... Exemplo, aqui, o espírito é uma materialização do feixodinho. Isso aqui é um espírito materializado, como joga. Aqui você vê o ecoplasma, a informação do espírito. Esse é um fenômeno de efeitos físicos. Todos podem ver. Então você tem materialização, não é só um tipo, tem vários tipos de materialização. Tem espectral, invisível, tangível. Tem materialização que você não vê no acente. Entendeu? A presença prática, segura, é uma materialização tangível. Você tem o que é só visível, que você passa a não ser de nada. E tem a caixa, a corporificação, que parece um vírus. Você nota ali? Parece. Então são vários de transfiguração, em que o método se transforma. Tá? Você olha pra ele e muda. Tipo a médium, nos anos 20, nos 30, na França, que ela ia com o diabo. Ela era com um minhãozinho, cabelozinho, bem pequeno. E daí já com a cara dela, ela brotava. Brotava, brotava, ela se transformava. E a pessoa, ah, eu vou, ah, não sei quem. Ela ficava o tempo todo. Algumas horas, a cara se transformando. E nem aquele filme, ânimo. Tem o canal no lugar? Mais ou menos isso. É uma transfiguração. Transporte, é, os objetos é transferidos de um lugar para o outro. Hemostasia. Que hemostasia? Na cirurgia espiritual, que você enfia o filme, você fica com sangue, não é? Se você fizer isso, a pessoa não sabe quanto dá de sangue. Então, quando ele corta o sangue, então é um processo. É, então eu digo, hemostasia. E tem vários outros fenômenos, tá? Você retira a etoplata da célula, é uma substância biológica que é retirada. Ela é gassosa. Quando você vê que negócio aí, já é uma materialização. Quando você vai ficar igual, você não vai ver. É gassoso. Então, se reúne a quantidade e os espíritos podem intervir diretamente na minha matéria. Bom, por que eu vou um pouquinho rápido? Porque o nosso tema é efeitos intelectuais. Em outra oportunidade, a gente fala de efeitos físicos. Então, os efeitos intelectuais, essa é a minha ação dos espíritos, é sobre... É, deu... Trouxe a comunicação. Você tem interferência sobre o médium. Então, essa aqui é uma psicografia de X.J.P.E. É, meu Deus. Essa aqui é chamada espírita especular. É uma psicografia em que ela é de tal contrário. Você vê se pode um espelho, uma calústia. E é um fenômeno de efeitos intelectuais. Qual a diferença é do efeito físico e do efeito intelectual? No efeito físico, o espírito acha direto da matéria. No efeito intelectual, ele acha sobre o médium e faz. Então, na materialização, o médium esteriliza o efeito claro que é a fonte de energia que o espírito usa. No efeito intelectual, ele acha sobre o cérebro do médium. E, utilizando as suas áreas cerebrais, realiza o fenômeno. Então, nós temos a psicofonia, psicografia, psicofitoriografia, pintura, né? Vidência, audiência, incorporação e etc. Olha só, aqui eu coloquei uma coisa. É psicofonia e incorporação. Ninguém renava, né? O que é psicofonia? É o espírito? Ele fala. Pode ter essa incorporação. Primeiro, o nome incorporação está errado, né? O espírito não entra no torno de ninguém. Mas, como o nome é uma tradição. Então, qual a diferença de incorporação e psicofonia? Alguém sabe? Tecnicamente? E a incorporação, o que é psicofonia com a diferença? Bom, a diferença é a área cerebral, onde o processo se realiza. Tá? Vou mais adiante, vou mostrar. Bom, vamos lá. Como é que a curva e comunicação cerebral acontece? Qualquer dívida. Nós temos um estímulo, qualquer estímulo. Ou seja, o estímulo visual, o estímulo auditivo, qualquer dívida. E para isso, para que a gente receba? Os nossos sentidos são o nosso contato com o meio externo. Então, nós temos um receptor. Esse receptor transforma esse estímulo numa linguagem que o cérebro possa entender. Qual a linguagem do cérebro? Impulso nervoso. O cérebro não vê luz, o cérebro não escuta sons, o cérebro só entende uma linguagem, que são os estímulos nervosos. Então, o receptor transforma o estímulo externo em impulso nervoso, que vai numa determinada região e é interpretável. E daí você tem uma resposta. É assim que funciona a comunicação cerebral. A visão, a audição, o tato. Então, todos têm esse processo. Então, vamos falar ali. Visão, como é que funciona? Você tem o olho, o olho por lá. Então, você tem um objeto. A luz incide sobre o objeto. Ela penetra, atinge a retina. Na retina, é convertido em impulso nervoso, que segue a estratégia do nervo óptico, até uma região do cérebro onde você interpreta esse impulso. Primeiro, na região visual primária, onde você só analisa o quê? A profundidade, a largura e cor. No secundário, que você faz a interpretação. É um quadrado vermelho, é isso aqui, no qual a forma que estou vendo. E você só enxerga ali a área interpretativa. Quando você interpreta, estou vendo um dado, estou vendo uma voz, estou vendo alguma coisa. Então, é esse o processo da visão. Agora, finalmente, aqui em geral, o olho, o nervo óptico e a área. No novo hospital, você localiza a área da visão. A gente enxerga ali. Tanto que o seu olho tiver que ter efeito de dar uma lesão cerebral, você fica cego. Então, olha aqui a visão. Você tem o estímulo visual, o receptor é o olho. O olho transforma o impulso externo em impulso nervoso. O loco occipital, na área visual primária e secundária, analisa a área interpretativa, define e a área associativa diz. É uma boa. Ficou claro isso aqui? Então, a gente enxerga com o olho. Tem algum médio evidente presente? Por favor, levando o braço. Não tem nenhum. A 1 ou a 8 vai falando? A 1 ou a 1 que tem? Pronto. Mais alguma? Dois. Só tem dois. 3. Deu coragem, miragem. 3. 3 dentro de dentro da cidade. Tem 3 lá mais. Então, muito bem. Quando a gente olha o olho, se a gente apagar, quanta luz a gente enxerga? Vendo o olho. Apagando a luz, enxerga? Não. Com o olho fechado, a gente enxerga? Não. E os médios evidentes? Sim. Você enxerga? O olho fechado? O gabriel escuro, claro. Então, a gente enxerga com o olho. Não. O olho é um receptor que transforma luz em um subredor. Então, se você enxerga com o olho fechado, ou no escuro, é um olho que está sendo usado com o receptor. Mas quem tem um receptor? Se não tiver um objeto no cérebro, você não enxerga. Por onde entra o estímulo espiritual? Isso, pela glândula pineal. Pode ter coragem. André, a gente fala da glândula pineal. Mas como é que funciona? Não é direta a glândula pineal. Primeiro, eu faço o quê? Que é a interação? A espírita ali, a glândula pineal, bem espiritual. Então, o pênis, vamos lá. Digamos que eu sou um espírito e ela é um médium. Então, eu que aproximo o meu bem espírita e interajo com o dela. Certo? Se ela é médium, a glândula pineal dela é sensível a essa interação. Então, ela vai reagir. Interação, bem espírita, bem espírita. Ela vai registrar essa interação. E vai ter alterações a nível quântico. Nesse momento em que ela se altera a nível quântico, ela gera impulso nervoso. Nesse momento, o que acontece? Esse impulso nervoso é um estímulo isolado. Esse estímulo surge. Ele penetra a porta do cerebral. Se espalha. E, dependendo da área onde ele se localiza, você traduz esse estímulo como... Se for uma determinada área, como audição. Se for em outra, como visão. Em outra, como intuição. Em outra, como incorporação. Em outra, como movimento motor qualquer. Então, você não precisa só pintar. Você pode dançar metodicamente, tocar piano. Em outra, tá? É a tradução que você faz. Então, lembram? No primeiro desenho, que o estímulo vinha pelo olho? Aqui, ele está vindo para onde? Ali é a localização da glândula pineal. Então, o estímulo surge. E se localiza nessa região que é o local hospital. Logo, que tipo de faculdade ele vai desenvolver? Visão. Ele é um médium vidente. Então, olha só. Veja o esquema anterior. Você tem, em vez de um estímulo físico, um estímulo espiritual. Qual é o receptor? Manda pineal. O que ela faz? Ela transforma o estímulo espiritual em impulso nervoso. Por isso, a mediunidade pode ser detectada neurologicamente. É um fenômeno de uma doença fisiológica. Existem equipamentos que podem detectar se você realmente está tendo uma ligação mediúnica ou se você está fantasiando. Também pode. Sorte que não tem aqui, né? Então, o lobo occipital, que é a área da visão, você faz o mesmo processo que está vivendo. Lembra da visão? A única coisa que mudou aqui foi o quê? Alguém de um estímulo e um receptor, mas o resto. Tudo exatamente igual. Então, você está aqui? Obrigado.